Já passei, aí aqui vou deixar 15 minutos, porque ela é criança e daqui a pouco eu vou pentear de novo. Agora passamos o 2, que foi o 1, agora é o passo 2, é o neutralizante dos fios, para relaxar mais. E daqui a pouquinho eu vou enxaguar e a gente vai para o passo 3, 5 minutinhos só, que é só para alisar mais um pouco. Aqui é o passo 3, a máscara, ele que vai deixar o cabelo quebrar, a máscara de os fios. Mostra aí mãe, o creme para a minha avó. Tá vendo? 5, mais 5 minutinhos, pronto. Esse daqui. Máscara redutora pós alisamento, anti quebra, tá vendo? Olha como ficou. Quando eu for passar a prancha, eu volto aqui para mostrar. Tá vendo como ficou. Vira aqui. Tchau. Tchau, beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.